Eu fudei pau Vai ficando? Vai ficar aqui Tá fundo isso Tá fundo Aí Já tá Ai Tem que ser com mais power Tem que estar mais longe Eu vou fazer ao contrário! Mais para trás! Mais para trás! Ao contrário! Assim! Quarante soluções... Vai para trás! Prazer na galinha espelha! Terem um tempo escoriptado. Obrigado.